Fala pescador, hoje eu vou mostrar um pouquinho do movimento da isca do Popeye é a Destroyer da Iara, essa daqui ela tem 11,5 centímetros e 18 gramas então costumo trabalhar essa isca, recolhimento contínuo com toque e recolhimento contínuo com toques, então vai recolhendo e dando toque vou mostrar um pouquinho para vocês PS para o estado dessa isca, também é uma isca que eu pego muito peixe, que eu gosto bastante valeu Eduardo Monteiro aí pelo projeto junto com as iscas Iara tamo junto pescador, confere aí e 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 aí